Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Ei, a pegada do velhinho é assim Tem esse negócio de ficar cochichando o ouvido Cuspindo o ouvido, mentindo É pegar e derrubar a miséria E passa lá nas pernas Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Eu falei, esse negócio fica mentindo, cuspindo Negócio é pegar, passar a mão no pescoço e derrubar E já era, pai Elas gostam disso Joga, joga Toma Conheci uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce e sobe e faz aquele rebolado Sapinha na bundinha é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera Eu conheci uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce e sobe e faz aquele rebolado Sapinha na bundinha é o ponto fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera Fica nela, fica nela Fica vai, fica vai Fica nela, fica nela Fica vai, fica vai Fica nela, fica nela Fica nela, fica nela, fica nela Fica nela, fica nela, fica nela Fica nela, fica nela, fica nela, fica nela Fica nela, fica nela, fica nela, fica nela Fica nela, fica nela, fica nela, fica nela Quando ela desce, sobe, faz aquele rebolado Tapinha na bundinha, é o ponto fraco dela É só dar o que eu pare que ela bebe Ela libera e fica nela, e fica nela, e fica nela Fica, vai, fica, vai, vai, Jumar 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 Venha, 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 venha Ô, negócio abandonado Cintura de mole, Jumar Lima Bora, véi Bora, 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 véi Fica, vai, fica, vai, Jumar Fica, vai, fica, vai, Jumar Fica, vai, fica, vai, Jumar Venha, 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 venha Ô, negócio abandonado Cintura de mole, Jumar Lima Bora, 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 Legenda por Sônia Ruberti